Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bem, a partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal X notícias até o fim, são 2040 e sete de hoje, de quarta-feira, de abosto de 2012, vamos ao chefe. Bem, a desde que o Baleá, ladrão, Jair e o Ministério, eleições de 2012, DRE, enfrenta o tráfico. Olimpíada da Morte, Chanchais, Bons Jogos. Olha o viãozinho de águas. Na sessão de AD, asa de águia vai sorrir o risco de anos. Essas outras notícias, capa de um dia, não são as adeus, vão com a piada. Com alguns notícias, o site, eu puxei com a piadinha do dia. E os terceiros, quatro, aqui, são arte do dia, seu jornal de dia. Qual é a sua arte do dia, seu jornal de dia? Amanhã tem cartela boa, hoje, um dos quatro artistas, o grafim do Pai Léo e o Santo. Pega mais, deixe-se de hoje, seu jornal de dia. Eu vou ser exclusivo, o jornal de 1642, o clube é 20, você verá em 12 pontos. Ok, bom? O Jornal André Lula, boa falta. Essas outras notícias, você vai saber, bom mais, o Jornal André Lula, que está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custou o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional. Estreendo em Graça, o governo do Jornal da Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretivo, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sede, 20.715-003. E o telefone é o 032-21-2461-0. Sem, 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 sem. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Da 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Um dia. João e Mariana. João e Mariana eram casados. Um dia Mariana saiu de casa e voltou umas 3h da manhã. João começou a mexer nas coisas da Mariana e encontrou o colar de diamantes. Mariana? O que é isso? Ah, ganhou no bingo. João não quis acreditar, mas engoliu, desculpa. No outro dia Mariana chegou tarde, novamente com uma joia. João voltou a perguntar onde tinha conseguido. Ah, é minha senhora de sorte, respondeu Mariana. João ficou indignado. Mais uma indignada que ficava quando ela chegava, cada dia com uma joia e falava que havia ganho no bingo. Um dia Mariana estava com um banho para ir ao bingo e acabou a água. João, traz a água para acabar de tomar banho. João veio com a água em um copo e entregou para ir a quem retocou. Mas como é que eu vou lavar só com um copinho d'água? João respondeu. Ah, lá vai só a cartela. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Eleições 2012. TRE enfrenta o tráfico. Mais de 400 placas apreendidas do centro social fechado na maré. Ação teve 70 fiscais e 252 policiais. Favelas não pacificadas e o interior estão na mira. Detalhes nas páginas 16 e 17 do dia. Ele é preso por balear ladrão já imobilizado. Depois da troca de tios em frente ao Golden Green, na barra, a policial atira na perna de um menor de idade que estava dominado. Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia. Nas páginas 20 e 21, na sessão economia, caminhoneiros param em greve e o abastecimento será normalizado. Na página 30, na sessão ataque, CDF adia o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho. Na página 40, na sessão de AD, Asa de Águia faz fortuna em 25 anos. Duval Lélis fala dos gols escolhidos no grupo que toca no Rio. Cachê deu em 100 mil reais. Na página 19 do dia, olha aviãozinho Chaves. A presidenta de Manocef, faturou uma cerimônia de ingresso na Venezuela no Mercosul. Vendeu seis aviões da Embraer ao colega Uo Charles. Na sessão ataque, na página 37, Olimpíada da morte de Jean Charles para os jogos. Exclusivo. Hoje, o técnico de hockey britânico, ex-policial que participou da ação em que o brasileiro foi assassinado, desabafa o dia. Prefiro não lembrar mais deste passado. E agora, as notícias do site Bofo Chico. O reality show de Dulce Maria é cancelado antes da estreia. A cantora está arrasada. A ex-RBD Dulce Maria está muito triste com a notícia de que seu reality show acaba de ser cancelado antes mesmo da estreia no canal Latino da MTV. A cantora estava no Los Angeles, nos Estados Unidos, por causa deste projeto. Segundo a revista mexicana TV e mais, o programa foi cancelado pela MTV por falta de anunciantes e patrocinadores. O programa de Dulce mostra a intimidade de sua vida diária e estava programado para ir ao ar este mês. A cantora e atriz afirmou à publicação que continuará em Los Angeles até decidir ou resolver como, quando e por qual canal vai conseguir transmitir o reality, já que está totalmente gravado em sua primeira temporada. Atores da próxima novela das nove, Salve Jorge, são orientados a não conciliar novela e teatro. A direção pede que o elenco se dedique integralmente a folhetim. Não se trata de uma proibição, e sim de orientação. Com previsão de estreia para setembro, a novela Salve Jorge tem sido tratada com áreas de superprodução. Não apenas na concepção estética, mas também na psicológica e até física de todos os envolvidos nela. Prova disso é que há um consenso não confirmado oficialmente nos bastidores. Comenta-se que elenco e equipe técnica foram orientados a não exercer ofícios para alerias durante os meses que o trabalho acontecer. Explica-se. Muitos profissionais costumam conciliar a TV com o teatro e às vezes com o cinema. E isso abrange não apenas atores, mas também profissionais técnicos. A orientação reza que todos devem se desligar de tais tarefas, tal como fechado a Prova Nel. O neto de Silvio Santos lançado ao estrelado musical Tim Maia deixou o espetáculo para se dedicar à trama de Black Pays. A atriz Roberta Andrés também lançou mão de atuando no musical Funk Brasil, 40 Anos de Baile, espetáculo que estreia em agosto em Rio. Rihanna cria a linha de moda para Griff River Island. A coleção colaborativa chegará às lojas em 2013. Rihanna fez uma parceria com a cadeia de lojas britânica River Island para desenhar uma coleção de roupa que será disponível a partir do próximo ano. Há tempos que tenho vontade de criar minha própria coleção. A River Island é a parceria perfeita para essa colaboração. Trabalhar com uma empresa familiar e britânica realmente me atraiu. Eu acho o Ambrus realmente uma cidade inspiradora e River Island adora se divertir com as roupas. Eu estou ansiosa para começar a trabalhar com isso e criar algo realmente especial, diz a cantora pop. O presidente executivo da River Island, Dean Lewis, acrescentou. Estamos emocionados de termos Rihanna colaborando conosco e também ser a primeira marca a trabalhar com ela desta forma. Rihanna é um ícone de estilo, de moda, de rua, algo realmente chique. Ela gosta de moda. Assim que começamos a trabalhar juntos, sabia que ela era perfeita. Rihanna estará criando a coleção e estaremos compartilhando nossa experiência de moda com ela para desenvolver uma gama que seus fãs vão adorar. Os gostos que Rihanna estava trabalhando com a River Island começaram em março, depois que ela foi vista visitando o escritório da Grif em Londres. Fábio Assunção estreia como diretor. A peça O Expresso do Bom Sol estreia em setembro. Conhecido por fazer sucesso nos palcos e na televisão como ator, Fábio Assunção está prestes a estrear como diretor. O ator está comandando o espetáculo O Expresso do Bom Sol, que estreia no dia 1º de setembro no Teatro Tucarena, em São Paulo. O espetáculo, que também é produzido por Fábio, é uma adaptação original The Sunset Limited, escrito pelo diretor norte-americano Cornett McCarty. O elenco é formado por Cacá Amaral e Guilherme Santana. A peça com testões de dois homens que fechazam em um apartamento de um subúrbio e com um passado completamente diferente, se vêem envolvidos em um intenso debate sobre os valores de suas existências. Alexandre Frota sobre Gretchen. Ela parece o currículo do Batman. O ator detorou a cantora no programa de Ana Hickman. No domingo, dia 15 de julho, Alexandre Frota participou do programa Tudo é Possível, de Ana Hickman, na Record. Questionado em um game da Máquina da Verdade, o ator e o diretor garantiu que nunca teve qualquer afeta com Gretchen. Em seguida, perguntado se ficaria com a cantora pela jornalista Fabiola Raipert, que participava da entrevista, Frota disse que ela já foi muito bonita. Mas hoje em dia não ficaria. E justificou. Dizendo assim, me perdoem os fãs da Gretchen, mas hoje ela parece o currículo do Batman, disse Frota. E na sequência, o ator ainda brincou sobre a participação de Gretchen no Yelty Show, a fazenda da Record, do qual ela pediu para sair antes do tempo. Se eu estivesse dentro daquela fazenda, eu já tinha apelidado ela há muito tempo de currículo, disse ele. E sobre ele ter feito o filme pornô com Rita Kajlaki, Frota não foi nada, gente. Pô, eu tive a impressão de que estava saindo com minha avó. É esse, Frota. Vou dizer uma coisa, é uma loucura. E agora, a última do Jornal Andando aí. A última do Jornal Andando aí, Jornal cheio de notícias até o fim. Na despedida, Katy Perry faz a festa dos fãs em frente ao hotel. Cantora deixa o rio após pré-escreia do seu filme. Em sua segunda passagem pelo Brasil, Katy Perry deu um show de simpatia e respeito com seus fãs. Antes, embora ela fez questão de autografar cartazes e até o celular dos seus admiradores que esperavam sua musa em frente ao hotel no Rio de Janeiro. Ela é só sorriso e paciência diante da aglomeração de pessoas à sua volta. Katy veio ao Brasil para lançar seu filme Part of Me na última segunda-feira, dia 30, em um cinema na zona sul do Rio. Em 2011, ela esteve por aqui, apresentando no Rock in Rio e depois em São Paulo. No próximo dia 3 de agosto, o filme da cantora entra em cartazes em cinemas brasileiros. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal da Manhã, edição 2047, de hoje, quarta-feira, primeiro de agosto de 2011, 2012, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia atual. E uma pessoa abençoada. A cobertura, o jeito é o que eu tive, hein? Assim é a Bapai. E uma pessoa abençoada. E uma pessoa abençoada.